A Seleção Nacional Sub-19 garantiu a liderança do Grupo 7 do primeiro torneio de apuramento para o Europeu de 2015, depois de vencer a Dinamarca por 2-1 em jogo disputado no Estádio da Nora em Ferreiras, no Algarve. Os dois conjuntos chegaram à última jornada empatados na frente da classificação, com seis pontos, mas os dinamarqueses partiam em vantagem por apresentarem uma maior diferença entre golos marcados e sofridos. Vantagem essa que foi neutralizada já perto do intervalo, quando Gonçalo Guedes apontou um grande golo na transformação de um livro direto. O avançado do Benfica não deu quaisquer hipóteses de defesa a Daniel Iversen e levou Portugal na liderança do marcador para as cabines. O 1-0 espelhava então bem o domínio luso durante os primeiros 45 minutos. A etapa complementar não começou da melhor forma para os comandados de Edgar Borges, que viram Rezan Corlu aos 53 minutos restabelecer a igualdade na sequência de um bom movimento do ataque dinamarquês. O guardião luso Joel Castro sem hipótese defender o forte remate do médio nórdico. Mas Portugal não atirou a toalha ao chão e pouco depois Diogo Silva, que havia entrado apenas nove minutos antes em jogo, recolocou a equipa das esquinas na frente num golo pleno de crença e persistência. Aí vemos Diogo Silva no coração da área nórdica a não perdoar. Era grande a festa dos internacionais portugueses e apesar dos sete minutos de tempo adicional dado pelo árbitro da partida, Portugal soube defender com unhas e dentes a vantagem obtida e pode então festejar a conquista do primeiro lugar do Grupo 7, que lhe permitirá evitar algumas das mais poderosas seleções no sorteio da Ronda de Elite, a decisiva etapa de qualificação para o europeu, que decorrerá entre finais de maio e princípios de junho de 2015.